Segunda-feira tem o nosso Pensa Manaus Rotina, dia de falar de sociedade, de comportamento e quem está conosco aqui é o professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico. Seja bem-vindo, professor, a mais um Band News Manaus. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado. Professor, hoje a gente traz aqui informações sobre a nossa sociedade, claro, e a gente vai falar particularmente em relação à dificuldade de agentes financeiros em lidar com as necessidades da maioria do país. A gente tem observado uma movimentação muito intensa, inclusive uma variação em relação ao que diz o mercado em relação às declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É um assunto que vem causando muita repercussão e a gente trata disso hoje também aqui na coluna, correto? Correto, Rafael. Veja só, em várias colunas nós vimos tratando do tema da democratização. A democratização é entendida como um processo que leva tempo para avançar e que nunca se consolida, porque na verdade se a cada passo que dá tem a expectativa de avançar mais ainda. E o que significa democratizar uma sociedade? Significa ampliar os espaços de participação política, de participação na apropriação da riqueza, de participação nos bens da cultura e de participação, portanto, do conjunto da vida nacional. É com essa compreensão que a gente pode falar de cidadania como um conjunto de direitos que permitem a cada um e a todo aquele que nasce ou habita em determinado território, dispor de condições de vida satisfatórias e ao mesmo tempo participar do processo de construção dessas condições, seja trabalhando, seja votando, seja participando da organização de partidos, sindicatos. E uma coisa que é fundamental para isso é o respeito às decisões coletivas, que estão todas reguladas, ou a maior parte delas, na Constituição e nos códigos que derivam da Constituição e que precisam atender e que atendem, em boa medida, aquilo que são as prioridades do país. Quer dizer, dito isso, a gente tem que voltar ao discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e lembrar que a tônica do discurso foi a de falar para o conjunto da sociedade brasileira definindo como prioridade para o seu governo, que se inicia 1º de janeiro, é bom lembrar disso, portanto, continua, o governo de Bolsonaro continua vigente, é importante para ele e para toda a sociedade resolver problemas que se revelam urgentíssimos, em decorrência de vários fatores. Um desses problemas é o da fome e o outro o da pobreza. Agora, quando a gente para para observar a cena política e econômica atual, a gente se depara com duas posições absolutamente estranhas que tomamos em conta esse critério da democratização. A primeira é uma nota das Forças Armadas, dizendo ou colocando os atos que defendem um golpe ou, como eles preferem chamar, uma intervenção federal, diga, uma intervenção federal no governo que está vigente. E com isso, deslegitimando, procurando criar, digamos assim, uma situação nebulosa em torno do processo eleitoral. Então, essa é uma fonte de resistência ao processo de democratização, tem a ver com as Forças Armadas e com uma espécie de cumplicidade que elas têm hoje com parte da sociedade que reivindica atos autoritários. De outro lado, nós nos deparamos também com manifestações de agentes do mercado financeiro que se viram, digamos, obrigados a quase ameaçar o futuro presidente, o presidente eleito Lula e caso o presidente não atenda as reivindicações do mercado financeiro, sugerem eles até apeado do poder ele poderia ser. Quer dizer, nós temos um discurso, então, de base militarista e outro vinculado às finanças que reivindicam uma espécie de plutocracia. Quer dizer, um tipo de organização política da sociedade em que se vê como o poder centralizado não no povo, mas em militares, em setores ultra-autoritários da sociedade e em setores muito ricos ou que controlam parte da riqueza, parte expressiva da riqueza que circula no país. Na verdade, em qualquer dos casos, a gente está assistindo a manifestações antipopulares, que são manifestações que prejudicam enormemente o processo de democratização. E é muito importante também que a gente combata esse tipo de posição, que revele o quanto ele é prejudicial para todo aquele cidadão, todo e qualquer cidadão que tenha a expectativa de viver numa sociedade democrática, igualitária e livre. Então, é muito importante estar atento para esse tipo de manifestação. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por mais uma coluna conosco, mais uma contribuição, mais uma reflexão importante conosco no Pensa Manaus Rotina. Grande abraço, professor. E tenha um feriadinho, digamos assim, aí, né? Bom descanso também, se pudesse. Se for descansar, bom descanso com a família. Obrigado, professor. Muito obrigado, Rafael. Boa semana e bom feriado a todos.